Pessoal, estamos aqui com o Trent Alexander-Arnold, que vai conversar com a gente antes deste jogo entre Liverpool e Atlético de Madrid. Trent, obrigado por falar conosco. Como você se sente de voltar para este estacionamento? Obviamente, nós temos memórias bons desse lugar, mas para nós, nós viemos aqui como um outro lado, temos um jogo diferente para jogar, não podemos apenas lembrar o passado, temos que tentar fazer as coisas acontecer no futuro. Então, para nós, temos um jogo para ganhar amanhã, então é onde nosso foco está, e não pensar em volta para o que aconteceu em junho. Atlético está em um momento difícil agora. O Liverpool é o favorito para ganhar o jogo e as qualidades? Obviamente, estamos em uma boa posição agora, temos um monte de momentum, mas é um futebol, então qualquer coisa pode acontecer, e nós sabemos isso melhor do que ninguém. Há um futebol, sempre tem bons equipamentos, tem cerca de 16, então todo mundo tem uma chance de ganhar. Então, para nós, nós não nos vemos como os favoritos para ir para qualquer jogo, não só este jogo, em uma atmosfera tão difícil no estadio que vamos enfrentar amanhã. Então, para nós, estamos focados no trabalho que temos que fazer. Em uma entrevista, Cafu, que é um jogador legendário do Brasil, diz que você tem um instinto brasileiro. Você tem? Eu não sei o que isso significa, mas é um honra de ter o respeito de uma legendária como Cafu, que é o melhor jogador de volta para jogar o jogo. Então, ter coisas como isso que eu disse para mim foi algo especial, e, obviamente, eu só posso dizer obrigado por as palavras que você disse. Cafu, quer dizer que você é o futuro balão d'or que você acha que você é? Eu não tenho certeza, obviamente, isso é o que ele acha, não é minha opinião, mas eu quero tentar chegar a esses tipos de nível. Nós nos empurramos todos 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 os dias para tentar chegar... Obviamente, a escala é o limite, então, para nós, é sobre empurrar os outros. E, espero que esses dias vão vir, mas, para agora, eu estou focados no próximo jogo, e, obviamente, o jogo de amanhã é o próximo jogo e tento ser o melhor que eu posso fazer amanhã. Muito obrigada. Vai e boa sorte. Obrigada. Aí o Tren conversando com a gente, ele já vai para a entrevista coletiva, e é isso. Conversamos com o jogador do Liverpool antes do duelo contra o Atlético de Madrid.